Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? E hoje vou gravar pra vocês, arrume-se comigo para o ano novo, gente. Ai, meu Deus, tô ansiosa pra esse 2023 que traga coisas boas pra nossas vidas, quanto pra minha, quanto pra sua também, que tá aí assistindo. E é isso, gente. Eu vou fazer uma maquiagem bem legal. Hoje eu vim me arrumar mais cedo, porque no Natal foi mal correria. Aí eu me arrumei correndo, mas enfim. E é isso, gente. Vambora pro vídeo. Bora começar com as gravações por aqui. Vou começar, né, colocando meu bico de pata aqui no cabelo, né, gente, pra não sujar de maquiagem. Eu fiz escova e prancha pro ano novo, né, pra ficar bem bonita, vocês tão vendo aí. Eu ainda não colei minha unha, vou colar daqui a pouquinho, gente, porque eu sou uma pessoa que eu sou já atrapalhada. Aí quando eu tô com aquelas unhas grandes, minha filha, eu fico mais enrolada ainda e não consigo fazer as coisas. Então, preferi colar depois. Como eu colo em casa, minha, eu vou colar depois. Aí eu até gravo pra vocês aqui, se não estiver na correria, né? Então, gente, bora começar com a maquiagem. Eu sempre começo com a pele, né, mas como hoje eu vou fazer sombra nos olhos, eu vou começar com o olho, contornando a sobrancelha também. E, por último, eu faço a pele junto com vocês. Vou começar contornando a minha sobrancelha, tá bom? Porque ela é cheia de falha. Vou usar a minha palheta de guerra, da Ruby Rose. A minha tá bem velhinha, né, gente? Eu quero saber que dia eu vou tomar vergonha na minha cara e comprar uma nova, né? Porque eu também tô com uma novinha aqui também da Tracta, né? Então, não estou com pressa de comprar outra nova. Eu uso essa aqui, preta, e essa aqui, ó, pra ficar equilibrado, porque a minha castanha escura acabou e eu usava ela, né? Então eu uso um pouco dessa e dessa. Aí não fica nem tão escuro e nem tão claro. Tchau, tchau. Preenchi minha sobrancelha, gente. Ficou linda, olha só. Tem gente, né, que começa contornando aqui, aí depois vai puxando o excesso pra cá pra frente, pra não ficar tão marcado e não tão forte, né? Mas eu gosto de fazer desse jeitinho, sabe? Minha sobrancelha é bem grossa. Você que tá aí me assistindo pode estar estranhando. Nossa, ficou muito grossa. Minha sobrancelha já é, hein, sim, entendeu? Eu só mesmo contorno, chegaram um pouquinho mais pra frente. Mas gostei, olha só como é que dá. E agora eu vou vir com o corretivo, tá bom? Passando aqui embaixo da sobrancelha, pra anular, né, a pigmentação da pálpebra. E depois vou selar com um pouquinho de pó translúcido, tá? Pra não ficar transferindo. Pra depois, né, quando eu for passar a sombra, ficar bem lisinho e utilizar assim, né, quando eu for esfumando o olho. Mas vocês vão acompanhando aí. Aí hoje eu vou usar o meu da Tracta. Eu fiz um vídeo de maquiagem recentemente, aí eu usei da Bruna Tavares. Sendo que pra passar aqui não é o ideal, né, ele. Então eu vou pegar o mais clarinho, que é esse aqui que eu tenho da Tracta mesmo. Então vai ser esse. Porque esse aqui, gente, é um pouquinho mais escuro, sabe? Esse aqui é mais clarinho. Então eu vou passar ele. Olha, peguei um pincel bem fininho, tipo língua de gato, pra me ajudar, né, a passar bem rente a sobrancelha. Gente, passei corretivo já nos dois olhos. Olha só como ficou. Dá até uma diferença, né? Diminuiu até a olheira. Quando eu fazia minha pele, ali que eu não vou ter mais nenhuma. E é isso. Agora eu vou selar com o patrojúce do meu da Playboy. Aí eu vou passar um pouquinho, né, pra não ficar tranquilo. Mas nem é só questão de transferir, porque eu vou passar daqui a pouco sombra, né? É mesmo pra dar uma seladinha. Ó. Bem de leve. Gente, passei o patrão de lúcido, agora eu vou vir passando uma sombra líquida. Vou usar essa aqui rosê, ó, com brilhozinho. Aí eu vou passar aqui na mão, ó, um pouquinho. E vou fazendo assim, ó, com o dedo. E eu vou aplicando na pálpebra. Ó. Assim, entendeu? Aí eu vou fazendo isso aqui em todo o meu olho. Então, gente, eu nem ia usar essa sombra pro ano novo, sendo que recentemente, né, eu gravei um vídeo de maquiagem e eu usei as coisinhas que eu tinha em casa já, né? E eu nunca tinha usado essa sombra. Aí eu testei ela no vídeo e tudo mais e eu tinha amado. Aí eu decidi usar pro ano novo também, porque ela é linda. Gente, passei, ó, bastante brilho, porque é ano novo, isso aqui é fogos, tá bom? Ficou assim, ó. Gente, então, eu vou colar pedrinhas no meu olho daqui a pouquinho, sendo que agora eu tô na fase do delineado. Eu não sei se eu faço um delineado branco ou marrom. Não sei, mas acho que eu vou fazer branco. Acho que vai ficar legal branco, né? Vou fazer um branco. Seja o que Deus quiser. Vou usar isso daqui mesmo. Gente, me arrisquei por aqui. Fiz um delineado branco. Vou puxar mais um pouquinho pra cá. E ficou legal, ó. Aproveitar que eu já tinha comprado ele, né? E eu não vou querer mais usar. Então, eu me arrisquei e passei. Eu acho que ficou legal. Sendo que a make ainda não tá pronta, né? Ainda vou colar pedrinha. Vai ficar bem legal ainda. Vocês gostaram? Ai, pena que quando eu postar esse vídeo, vocês já vão... Já vai ter passado, né? O ano novo. Não tem como nem vocês me ajudarem aqui no comentário. Porque, né? Tipo, live, né? Agora eu vou fazer no outro olho, né? Bora ver se vai dar certo. Tem que dar, filha. Senão vai ficar com um com e outro sem. Gente, o excesso de sombra que ficou debaixo do delineado, eu consertei depois que eu fiz a pele, tá bom? Eu tirei o excesso com cotonete e fiz a pele normal. Ele ficou tudo certinho. Só vim aqui mesmo explicar pra vocês, viu? E é isso. Beijo. Ai, eu gostei, gente. Ficou bem legal. Agora eu vou colocar aqui as pedrinhas. Então, gente, eu vou usar aqui. Vou colocar pedrinha assim, ó. No olho todo. Vou fazer bem diferente. Vou botar na sobrancelha. Vocês vão ver. Vocês devem... Tá aí, né, maluca? Mas não sou não, tá? Então, gente, eu vou colar com cola de cílios, tá bom? A minha transparente. Aí, ó. Eu comprei esse saquinho aqui com pedrinha. Foi R$3, se eu não me engano. Ó, vem um montão. Aí eu vou colocar. Aí, o que que eu faço? A forma que eu me adaptei de ser mais prática pra poder colar isso, porque é difícil. Gente, colei aqui uma pedrinha. Sabe que eu nem vi que tinha parado de gravar. Mas vou continuar aqui pra vocês verem, ó. A gente bota um pinguinho aqui, ó. Agora, deixa eu ver. Vou colocar aqui. Aí, ó. Eu vou colar aqui, ó. Depois pega a pedrinha, bota ela no dedo e vem assim, ó. E cola. Ó. Aí eu pressiono ela um pouquinho, aí ela fica assim, ó. Tá vendo? Minha maquiagem vai ficar bem linda. Já tô gostando dela. Agora eu vou colocar uma pedrinha aqui, ó. Tô espalhando as pedrinhas. Gente, coloquei as pedrinhas. Ficaram assim, ó. Coloquei duas aqui na frente. Uma aqui e outra aqui em cima. Quando eu fazer a pele, eu vou colocar mais duas aqui embaixo. Vai ficar bem legal. Assim também eu gostei, né? Quem sabe? Vou deixar assim mesmo. Mas agora eu vou fazer a pele, vou passar base, corretivo e fazer contorno. Aí eu vou deixar aí pra vocês acompanharem, tá bom? Vou usar a minha base de sempre, né? Que é da Mari Maria. E depois eu vou passar corretivo e vou fazer contorno. Então, eu vou começar a minha pele com um hidratante. O meu é esse aqui da Príncipe. Ele é muito bom. Ele é contabotas. Aí eu vou aplicar aqui na minha pele. Eu vim com a base minha da Mari Maria. Eu vou passar aqui na minha pele. Eu vou passar aqui na minha pele. Eu vou passar aqui na minha pele. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen. I need you to hear. And don't show anything. I've been flying from town to town. From London to Simon. I've been all around the globe trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. E, gente, a maquiagem tá pronta já. Já fiz a minha pele. Já fiz a minha pele. Vocês acompanharam aí. Já passei rímel. E hoje eu quero colar uns cílios, tá bom? Porque é ano novo. Quero ficar bonita. E adorei essa maquiagem que eu fiz. Aí eu vou colar esse aqui que eu tenho, que é um 5D. Esse cílio aqui é muito bom. Se um dia vocês verem essa marca aqui nessas lojas de maquiagem, comprem. Vocês vão amar. Eu amo. Eu já usei ele duas vezes e tá assim ainda. Perfeito. Também porque como eu cheguei, né, a Thaís limpou pra mim. Aí ela guardou, limpou com o demaquilante. Aí eu vou botar um pouquinho de cola de cílios e vou colar. A nega tá aqui no meu lado se arrumando também, a Thaís. Tchau, tchau. Gente, a blogueira de vocês é muito indecisa. Vocês viram, né, que tava acabando de colar cílios postiços. Eu tirei, gente, ó. Prefiro deixar o meu mesmo porque quando eu coloquei, aí no vídeo nem ia aparecer, né, que ficou estranho. Mas pessoalmente ficou muito estranho por conta do delineado branco. Aí quando eu coloquei ficou parecendo assim o branco, né, entre os cílios postiços e entre os meus cílios. Aí ficou muito estranho e tampou, né, a maquiagem que eu fiz. Então aí eu preferi tirar, né, e deixar o meu mesmo assim, ó, porque ele já é grande. Então tá bom. Agora pra terminar a maquiagem, eu vou passar um batom, que agora eu estou nessa web de passar batom. E vou colocar umas pedrinhas aqui embaixo, que faz parte da maquiagem que eu vi. Eu só não colhei antes porque eu tinha que ter feito a pele primeiro. Então eu vou colar aqui. Gente, ó, a maquiagem ficou assim, ó. Então eu coloquei mais uma pedrinha aqui. Eu ia até colocar aqui, mas como eu tenho muita olheira, não tava ficando bom, aí eu tirei. Agora eu vou passar um batom rosinha. É dessa marca aqui, DNA. Veio na minha caixinha da Gumbox quando eu tinha assinatura. Aí veio até um pouquinho amassada aqui. Olha, mostra o look de menina. Tá linda, mas não é uma boneca. Gente, o look que eu escolhi, né, pra passar o ano novo é esse conjuntinho aqui, ó. Branco, né, pra me trazer paz ano que vem. Daqui a pouco, né, gente, já é 2023. Então é esse cropped aqui. Ele tem bojo, tá bom? Aí uma alça dele é assim, ó, fininha. E a outra é com um babadinho lindo. Vocês vão entender como colocar no corpo. Aí atrás amarra. E isso aqui é um short saia também, branco, ó. O short e a saia. Ele é lindo também. Atrás acho que tem zip. O zip eu acho que é no lado. É no lado o zip aqui, ó. Aí eu vou colocar e já volto aqui. Gente, já coloquei minha roupa. Já vou mostrar pra vocês. Agora eu vou colocar aqui alguns acessórios. Peguei esse colar aqui que eu sempre tô usando, que é um prata, ó. Ele é assim. Aí eu vou colocar aqui agora. Parece que é muito mentida, cara. O vídeo é meu. Parece que tinha colocado pra cabana agora. Parece que a gente tá muito arrumada pra quem vai passar em casa. É porque a gente vai tirar uma fotinha. É, a gente gosta de se arrumar, gente. Fazer o quê? Comenta aqui nos comentários que roupa vocês passaram o ano novo. Vou pegar aqui um brinco pra não poder colocar. Já colocou brinco? Vou colocar um prata também, ó, de estrelinha. Bem pequenininho mesmo. Só pra dar um glock. Também, ó. Gente, agora bora pro cabelo. Vou enrolar agora só a ponta, tá bom? Porque como meu cabelo é cacheado, tem muita ponta, né? Então eu vou enrolar aqui com a prancha. Eu já coloquei a prancha pra esquentar. Eu fiz o meu cabelo hoje. Aí eu vou passando só na ponta e eu passando na raiz. Enfim. Aí eu enrolo assim mesmo com a prancha. Tem gente que não sabe enrolar, mas é tão prático. É só você rodar assim, ó. Ó, fica assim, enroladinho, tá, né? Aí eu vou fazer, eu faço bem rápido. Vou falar com vocês. A Thaís tá aqui sentada. Fala o mesmo. Só porque não chegou ninguém ainda. Só tá minha avó aqui. Meu pai ainda não chegou, enfim. Porque no Natal, minha filha, ela nem fez questão de me esperar. Ela foi pra sala. Eu quero saber se vocês também é assim. A Thaís começou a sepumar uns 40 minutos antes de mim. E eu terminei primeiro que ela. É por isso que eu estou aqui sentada. Porque senão ela vai demorar mais 3 horas. Mentira! É porque não tem ninguém lá. Só tá minha avó e minha mãe. É que o churrasco não tá pronta ainda. Por isso que ela tá aqui fazendo companhia. Aí vocês vão achar, nossa, a irmã da Thaís, da Thaís, Olha, uma mozinha lá esperando ela ficar pronta. Aham. No Natal, cagou pra mim. Eu tinha que ter deixado a parte que eu falei assim, Thaís, fica aqui comigo. Eu falei assim, eu não. É que eu cortei. Quanto é que ela nem apareceu no vlog de Natal direito. Ela falou que ela tem vergonha. Eu sei que quem é blogueira sou eu. Mas ela fica cheia de vergonha assim. E aí depois quando a visita foi embora, ela falou, Feliz Natal, meninas. É. Que horas desse jeito. Ai, que cheia de fotos assim. Então, 10h30 assim dessa churrasqueira tarde demais. São que horas? 10h30. 10h30, gente. Ai, eu não tô nem acreditando. A Thaís faz aniversário em janeiro. Ela tá puta que ela começa já ficando velha. Eu faço no meio do ano. Em junho. Mas deve ser bom pra gente fazer em janeiro. Não? Não sei lá. Ela não liga muito pra esse negócio de aniversário não, gente. Daí é toda estranha. Ih, eu tô na metade do cabelo. É, é que eu tô aqui. Ela vai falando, 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 falando. Falando, falando. Também, mas ficou bonita. Sua maquiagem também ficou bonita. Depois eu vou mostrar pras meninas. Espera que tá quente. Se você me dar na boca... Tá muito quente. Se botar na boca vai queimar. Se uma hora eu falei que minha irmã é ruim, desconsidere que ela trouxe pra um quadro pra mim. É, eu tô vendo. Tô gravando o vlog pra vocês, tá? Esse vídeo aqui vai primeiro. E depois vai o vlog, né? De ano novo. Então, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, tá bom? Ajudar a nossa família aqui a crescer. Fala pela gente deixar o like, Thaís. Tá comendo ela, gente. Tá com a boca cheia. Eu falei com a... Fala com a boca cheia, né? Aqui, como fica diferente já. Tá vendo? Depois isso aqui tudo desmancha, gente. Mas tá bom. Quero tirar uma fotinha. Gente, tô pronta, ó. Já fiz o cabelo já, os cachinhos na ponta. Agora vou passar aqui um perfume. Não é só porque eu vou ficar em casa que eu não tenho que ficar cheirosa, né, gente? Claro que eu vou ficar... Body Splash aqui da Boticário. O meu é de Pessegura. Gente, tá escrito aqui, tá? Não sei se é pêssego. Ah, eu vou falar pêssego mesmo, ó. Tá vendo? Vou espirrar. Fica bem cheirosa. Um banho de perfume. Hidratante. Vou usar esse aqui em gel, ó. É da ameixa negra. Em gel. Não é em creme. É muito bom. Seca rapidinho. Aí eu vou passar. Ó, é tipo um gel mesmo. Gente, tô pronta então. Então a maquiagem ficou assim, vocês viram, né? Eu amei, gente, essa maquiagem. Ficou lindo. E eu achei que o batom deu tipo um realce também no look, na maquiagem. Enfim, ficou assim. Adorei essas pedarias que eu coloquei. Essas pedrinhas. É tipo um charme na make, né? Então eu coloquei esse colar aqui. Vocês viram? Que eu mostrei pra vocês. E coloquei uma estrelinha aqui mesmo. Pra me dar sorte, né? Pra 2023. O cropped é assim, ó. Uma alça é assim e outra com babadinho que eu falei com vocês. Eu achei muito bonitinho esse cropped. Olha. Ai, gente, uma gracinha. E o short saia, gente. Tá ótimo, né? Pra passar em casa. O zíper aqui, ó. Eu fiz caixinhos na ponta do cabelo. Vocês viram? Ficou assim, ó. Ficou bonito. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Sei que quando vocês verem esse vídeo Já vai ter passado ano novo. Mas quero desejar um feliz ano novo pra vocês, tá bom? Muito obrigada pra quem me acompanhou esse ano aqui no canal. Pra quem viu todos os vídeos. Pra quem ficou aqui comigo. Um beijão, ó. Só desejo coisas boas pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Tchau.